Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervestmon Seguem de galera dando continuidade ao exato, aliás, não é o exato ponto que eu parei hoje não Porque o dia 17 eu tinha feito em off, mas foi um dia tranquilo O que teve de diferente foi que o prefeito foi buscar o meu cavalo, né? Pra levar ele pra participar da coelha de cavalo que vai ser hoje E teve o aniversário do Barley também, então eu levei, deixa eu lembrar aqui que eu levei de presente pra ele Tudo que agora eu não tô lembrado, acho que foi ovo, é, ovo cozido, eu tive que levar ovos lá na fonte termal pra cozinhar eles Daí eu levei de presente pro Barley Então beleza, vamos continuar aqui então, então hoje é o dia da corrida de cavalo E o legal é que além de eu poder participar da corrida, também vou poder fazer algumas apostas É claro que pelo menos as apostas já dava pra estar fazendo no primeiro ano, né? Só que como eu tinha pouco dinheiro, eu resolvi não fazer Inclusive eu nem participei, né? Nem estive presente na corrida de cavalo do ano passado Mas beleza, vamos lá Começar como sempre cuidando dos animais Eu só acho que é meio errado esse negócio aí de ter que levar o cavalo um dia antes pra lá, né? Por que que não pode ficar indisponível ele pra mim apenas no dia da corrida, né? Então beleza, galera, já coloquei os animais e já reguei tanta plantação aqui Então agora vamos lá, né? Tá quase dando a hora de participar da corrida Então vou dar um pulinho lá na praça Então beleza, já tá todo mundo reunido aqui, né? Antes de mais nada, eu vou conversar com o pessoal aqui O cavalo do Rancho Odell estará correndo também Barley costumava correr, mas agora outra pessoa está correndo Ali Joken eu vou traduzir como correndo, tá? Porque eu não sei qual seria a tradução, né? Joken pra mim é o nome da corrida de cavalo, né? A Karen Eu venço Muitas vezes Eu devo ter muita sorte Aqui ela tá se referindo a vencer as apostas, né? Cavalos são extraordinários A maneira que eles podem Suas mentes Na corrida Até a linha de chegada Sei lá, não entendi muito bem não Você já comprou um ticket? Eu já comprei As pessoas podem realmente Apassionate Eu tenho que pesquisar depois a tradução sobre isso Não deu pra entender muito bem também Eu sempre perco Onde o prefeito está Tem muitos cavalos Eu estou muito excitado E eu não conseguia dormir Quando esse dia se aproximava O Gray me disse Que ele queria Ver Mas ele não está aqui Então eu acho Que o seu avô Proibiu Não tem muito a ver Com a corrida de cavalo Mas tudo bem A corrida de cavalos local É uma oportunidade Para ver Como Os cavalos De cada um Evoluiu Então É divertido Por essa razão também Eu estou feliz Que o tempo Esteja bom É um vento legal Eu não consigo me imaginar Correndo Em um cavalo Vocês Garotos Garotos São todos Maravilhosos Tá Vamos conversar Com o prefeito Porque para comprar Ticket Para fazer as apostas É com ele Então antes de comprar Eu vou mostrar para vocês Quais são as coisas Que dá para comprar Com as medalhas Bom Não tem nenhuma medalha Então o mais importante Aqui É a Power Fruit Ou também Chamada de Power Berry Que são mil e uma medalhas Bracelete Necklace E earrings São São itens Bastante valiosos Que você pode comprar Para presentear As suas garotas As suas garotas Trubojoite E Budgeiser São medicamentos Trufflo É aquele cogumelinho ralo Que só cresce No outono Lá perto da Motor Zeal Lá Mistrial É aquela pedra azul Que a gente encontra Na mina Tá A única coisa Que mais me interessa Aqui mesmo É a Power Berry Então o objetivo É comprar ela Mas eu acho muito difícil Que eu consiga já Na corrida desse ano Só se eu tiver Muita sorte mesmo Então agora Eu vou mostrar para vocês Tentar explicar Mais ou menos Como que funciona Aqui Então tá aqui Vão ser três corridas E nessa primeira corrida Esses vão ser Os seis cavalos Que vão participar E eu só vou participar Da última Tá Então ali No meio Tá escrito Odds Então O número um Tem vinte e quatro O número dois Tem dezenove O número três Tem quinze O número quatro Tem quinze O número cinco Tem quarenta e oito E o número seis Tem quatro Odds seriam as chances Só que aqui No caso Quanto menor Quanto menor O número de odds Maiores são as chances Do cavalo ganhar Então Aqui no caso O Apache Que só tem quatro É o grande favorito Para vencer Essa primeira corrida aqui Só que isso não é Não é certeza Até pode ser que Ele não consiga ganhar Mas é noventa por cento De chance Que sim Então Eu vou mostrar Para vocês Como que eu Como que eu Costumo fazer Como eu tenho Bastante dinheiro Sem medo nenhum Eu vou apostar Noventa e nove Tickets Que é o máximo Que dá para apostar Em cada cavalo É Vou apostar No Apache E nos outros dois Que eu sei Que tem mais chances Que seriam O número três A D.V.A. E o número quatro Beleza Esses três aqui Eu acho Eu tenho Noventa e nove por cento De chance Que um deles vai ganhar E assim Eu compro Comprei noventa e nove Tickets Cada ticket Custa cinquenta G Então arredondando Se eu não me engano Que é o tanto Que eu receberia Que já Para uma primeira corrida É uma quantia Muito boa Então Isso é o que eu sei Galera E essa é a forma Que eu faço As apostas Aqui Eu poderia Sim Apostar apenas No Apache Que daí eu ia gastar Menos dinheiro Mas eu tenho medo Porque vai que Apesar do Favoritismo dele Ele não vença A corrida Mas beleza Vamos lá Teve uma época Que eu apostava Eu tinha bastante dinheiro Eu apostava Noventa e nove em todos Tipo Eu perdia bastante Dinheiro Mas garantia Uma quantidade boa De medalhas Então tá Eu tenho que conversar Aqui com o Barley Para começar A corrida Então eu tenho que Torcer para o Apache Ou para os outros dois Que eu apostei Um deles Tem que ganhar Agora Se o Apache Não ganhar Mas um dos Dos outros dois Vencerem Cara Aí eu vou ganhar Uma infinidade De medalhas Já vou ter Medalhas suficientes Já para comprar A primeira A Power Barrel Então tá aqui A apresentação Dos competidores Nessa primeira corrida Eu ainda não participo O número dois Já está se aproximando O Apache Tem primeiro Mas O número dois Ah lá O Apache Vai ganhar Fácil Fácil Cara Nossa Pegou uma facilidade Extrema Então beleza Foi o que eu falei Eu ganhei 396 medalhas Que tá indicando Ali embaixo Ali né Pra uma primeira Corrida É um número Ótimo Cara Se nas outras duas Eu conseguisse Essa quantidade Já dava pra comprar A Power Barrel Aqui mesmo Hoje mesmo Então beleza Então beleza Vou conversar com o prefeito Aqui pra fazer Mais apostas É Agora O favorito É o número seis De novo O Catnip Só que o odds Dele está Apenas dois Então se eu apostar nele E ele vencer Eu vou receber Apenas 198 É uma quantidade Muito baixa Agora vamos supor Galera Se Vamos ver Qual que tá Um pouco melhorzinho O número três O odds Dele está 21 Então se eu apostar 99 Tickets Nele E ele vencer Eu iria receber 99 Vezes 21 Então eu ia ter Medalha de sobra Pra comprar A Power Barrel Eu ia receber Uma infinidade De medalha Só que é muito difícil Porque como o odds Dele está muito alto Eu acho que é Meio difícil Ele ganhar Esse número cinco Aqui então Nem se fala Porque o odds Dele é 56 Mas vamos lá Deixa eu apostar No quatro Aqui mesmo Também Tá bom Mais difícil Cara O número seis Não vencer Essa corrida Dele é É, o número 6 vai ganhar de novo, é claro que é outro cavalo, mas é o número 6 mesmo assim. Se bem que o número 4 chegou perto, mas eu também tinha apostado no 4, ganhei 198 medalhas, agora estou com um total de 594, nossa, muito difícil, agora dificultou um pouco, eu acho que eu não vou conseguir comprar a Power Barrel já nessa primeira corrida. Então tá, agora vamos para a última corrida né, essa daqui é a que eu vou participar, só que eu acho que eu não vou ganhar não, eu acho que o Chico não ficou muito bem treinado para poder vencer. Inclusive eu nem vou apostar em mim mesmo, o Chico aqui é o número 3, 35 odds cara. É muita coisa, ele não é, ele tá bem longe de ser o favorito aqui nessa corrida. Então eu vou apostar no Elvis, número 6 de novo, Roney B, que é o número 5, e no Galaxy. Se o Galaxy, se o Galaxy ganhasse cara, estaria bom hein, agora se o 5 ou 6 ganhar, eu acho que eu não vou conseguir a quantidade ideal para comprar a Power Barrel. Só se o Galaxy vencer, os outros eu nem vou apostar, inclusive não vou apostar nem em mim mesmo. Então tá ali galera, eu montado no Chico, na Raia número 3. Então vocês reparam ali que tem um balãozinho com um coraçãozinho, ali no Chico cara, e é o seguinte, começa a corrida, eu tenho que ficar apertando o B toda vez que aquele coraçãozinho, é o B não né, é o X contra o de PS1. Toda vez que aquele coraçãozinho fica no verde, é para ele dar um dash, para ele dar uma acelerada bem rápida. Só que daí, conforme eu for apertando o X, as aceleradas não vai ficar muito eficientes, então vai cansando um pouco ele. Então eu não posso ficar simplesmente apertando igual um doido aqui, eu tenho que esperar o momento certo para apertar. E aí como eu acho que eu não usei muito ele ainda, eu acho que mesmo que eu fizer tudo certinho aqui, ele não vai ganhar a corrida. Eu acho que eu deveria ter treinado ele um pouco mais. Vou tentar ficar pelo menos entre os três primeiros né. Aí beleza. Estou apertando o X igual um doido e já não está mais correndo muito, ele está perdendo a aceleração ainda. Olha lá, fiquei em penúltimo. Uh, beleza hein. É, realmente, eu acho que a tática ali é apertar o X apenas quando o balãozinho está no verde cara. Senão não resolve muito. Mas de qualquer jeito eu deveria ter treinado ele um pouco mais. Ah, o número 5 ganhou, então eu recebi 297. Então eu acho que no próximo ano aí, quando ele estiver mais treinado, eu possa ganhar a corrida. Essa corrida. Mas eu não faço muita questão também galera, porque o prêmio quando se vence é um prêmio assim muito bobinho, sabe? Não ajuda muito. É legal de ganhar, mas o prêmio não é lá tão essencial assim. Por isso que eu não faço muita questão. Aí no próximo ano, talvez eu vença. Vocês viram ali que eu consegui quase 900 medalhas no total né. Foi um número bom até, só que não é o suficiente ainda para comprar a Power Bear. Fica para o próximo ano também né. Então vamos embora. Hoje ainda falta conseguir um pouco de madeira e depois dar uma pescada. Aproveitar para deixar o Clayton para o lado de fora aqui. Ah, do nada ele parou de correr atrás da bolinha. Então vamos lá, vamos finalizar esse dia logo. Com mais alguns trabalhos aqui né. Olha, a grama aqui está bem bonita né galera. Está no tamanho máximo aqui. Então beleza galera, estou. Acabei de finalizar a minha piscaria aqui. Consegui pegar 6 peixes pequenos. O resto foi tudo lixo. Mas está bom né. Então vamos lá, vamos encerrar esse dia 18 aqui. Vamos partir para o dia 19. Se bem que eu acho que não vai ter nada muito de diferente nos próximos dois dias. Eu sei que os dois dias vai ter aniversário. Fora isso, eu não sei se vai ter alguma coisa inovadora. Então amanhã já vai chover já. Próximo festival. Vai ser no dia 22 né. Festival de culinária. Só que eu acho que não vou participar não. Bom, agora que eu já apostei na corrida de cavalo né. Eu estava juntando dinheiro para poder apostar bastante na corrida. Agora que já passou eu posso até dar uma gastada né. Estava pensando em ir atrás da máquina de maionese. Para comprar já. Deixa eu ver até quanto que eu tenho. Mais um pouquinho já dá para ir hoje comprar. Vou ver amanhã quanto que eu vou receber. Daí eu poderia ir lá. Tá, beleza. Onde que está o Chico? Deve estar dentro do estábulo né. Tem uma galinha para fora. Tem que colocar ela para dentro. Amanhã vai chover. Então beleza galera. Já finalizei aqui os trabalhos. Na fazenda. Então agora eu vou conseguir um pouco de madeira. Só que eu não preciso quebrar muita. Porque eu já estou com uma quantidade quase no máximo de madeira. Estou com 966. Então com mais 33 eu chego no número máximo já. E aí no caminho eu passo lá. Pego umas flores para levar lá para a Lilia. Porque hoje é aniversário dela. Então beleza. Enchi a mochila de flores aqui. Deixa eu entregar todas para ela aqui. Oh, obrigado. Eu acho que Popura e Rick esqueceram o meu aniversário. Caramba hein. Os próprios filhos esqueceram o aniversário da mãe. É o osso cara. Inclusive eu dou as flores para ela. Ela nem fica animada cara. Aqui ela vai. Vai me ensinar uma receita. Isso significa que o nível de. Amizade com ela aqui está até alto. Por causa dos presentes que eu estou dando para ela. Acho que ela está ensinando a fazer ovos mexidos. Podia aproveitar para comprar um pouco de comida de galinha. Já que eu estou aqui mesmo. Deixa eu comprar rapidinho aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Aqui nessa casa aqui tem essas escadas. Se eu tentar subir. Alguém sempre vai me impedir de subir lá. Lá só tem os quartos só. Mas a única forma que eu conheço de subir lá. É casando com a Popuri. Porque daí toda vez que vocês vierem. Aí vai ficar disponível estar entrando lá. Não sei porquê. Mas enfim né. Inclusive essa não é a única casa que tem esse problema não. Tá bom. O que falta fazer hoje? É só pescar eu acho né. Aí depois na volta eu tenho que guardar os animais que ainda estão do lado de fora. Porque amanhã vai chover. Aproveitar que não tem galinha aqui galera. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal para vocês. É um negócio bem simples. Mas sempre tem alguma pessoa que acaba não conhecendo. Aqui como a grama está no tamanho máximo. Eu estou com uns 43 unidades de comida de vaca. Então se eu venho e dou uma parada na grama aqui. Já aumenta. Então eu vou conseguir um pouco mais de comida de vaca e de ovelha. Sem precisar gastar dinheiro né. É que aqui como o gramado aqui ainda é pequeno. Não vai render muita comida né. Se eu tivesse um pasto bem grande. Aí sim. Seria o suficiente para nunca mais ter que comprar. Mais alimento para os animais. Quem sabe mais para frente aí. Quando eu tiver um passo maior. Já compense mais né. O zé que passou ali. Vamos ver como que eu estou de dinheiro. 21 mil. Eu até estava querendo comprar a máquina de maionese cara. Mas sei lá. Eu também queria comprar o utensílio que vai anunciar amanhã. Então não sei. Essas máquinas elas custam bem caro. Cada uma é 20 mil. E ainda tem que levar o minério para o Saibara. E ainda esperar acho que 3 dias para ficar pronto. Então beleza galera. Finalizei a pescaria aqui. Deixa eu separar os peixes né. Consegui pescar uma quantidade até boa. Só que foi tudo peixe pequeno. De novo. Aquele último vídeo que eu vendi alguns peixes. Eu tinha vendido apenas peixes grandes né. Então deixa eu ver se... É. Depois daqueles lá. Eu acho que nenhum mais cresceu. Quer ver? É. Só tem peixe médio aqui. Agora ou pequeno. Então tá bem lento né cara. Eu alimento todos os dias. Mesmo assim tá bem lento. O crescimento dos peixes aqui. Então antes de finalizar esse dia. Deixa eu guardar aqui os animais né. Só o cavalo e o cachorro. Eu acho que tá do lado de fora agora. Amanhã vai chover. Pelo menos vai ser um dia mais rápido né. Se bem que eu acho que eu vou precisar colher também. Alguma coisa vai crescer amanhã. Sabe. Pra saber como é. Onde que tá esse cachorro agora hein. O bicho é terrível cara. Se deixar ele muito tempo pra fora ele desaparece. O bicho é terrível cara. Então beleza. Dia de chuva. Cumprimentar o pessoal aqui né. Hoje eu vou dar uma boa assistida na TV. Então vamos lá. Vamos começar pelo programa TV Shopping. Ah primeiro a previsão do tempo né. Ah então amanhã vai chover. Pera aí. Vamos colocar um TV Shopping. TV Shopping. Hoje o produto é esse forno. Você precisa disso para fazer bolos. E pra fazer biscoitos também. E se você pedir agora. Você vai pagar apenas 5 mil golds. Então se você quiser esse item. Por favor. Ligue hoje. O jornal dia 20 da primavera. O festival da culinária anual. Vai ser feito no dia 22 desse mês. Se você quiser cozinhar. Você pode entrar com um prato. Mas estará tudo bem. Se você quiser apenas ir e assistir. Vida na fazenda. Fazendeira Fran. Fazendeira Fran. Sim dia. Ontem você me perguntou. Se eu. Tinha. Algum. Milho para. As. Nossa vai devagar. As. Nossa não está dando não. Você pode mudar o. Milho. É. Watermill. Milho. Ah. Isso daqui eu até uma vez falei pra vocês. Faz tempo. Não sei nem que vídeo que foi. Se você jogar o milho ali. No moinho que tem do lado do rio. Você ganha comida de galinha. Dura que passou tão rápido ali. Que eu não consegui traduzir tudo. É. Aquele canal ali a gente usa pouco. Mas é justamente pra dar dicas. A respeito do jogo. Hoje vai ter colheita de nabo. Tem que comprar até mais alguns saquinhos de semente hoje. Que amanhã vai ser domingo. Não vai dar pra comprar. Então tá galera. Tô finalizando a colheita de nabo aqui. Tô com uns 5 unidades aqui. Que eu vou guardar na geladeira né. Se mais pra frente eu precisar. Em alguma receita. Já fica garantido ali né. Eu até queria ter feito isso antes né. De guardar. Alguns alimentos na geladeira cara. Só que eu queria vender tudo. Pra conseguir uma quantidade boa. De dinheiro. Pra fazer as apostas na corrida de cavalo. Então como já passou as corridas desse ano. Eu não preciso mais ficar economizando muito. Então tá. Agora o que que eu vou fazer. Eu vou. Ah é o seguinte. Eu acho que eu vou. Pegar. O minério que eu tenho guardado. Pra levar lá pro Saibara. Pra ele. Fazer a máquina. Cara. Eu não vou atrás de. Comprar a panela hoje não. Então o minério é esse daqui né. Não sei se vocês estão lembrados. Que eu. Havia guardado 3 deles. No inverno. Porque só dá pra encontrar esse minério. No inverno né. Lá na mina de inverno. Então tá aqui. Basicamente. É como se fosse. Como se eu fosse melhorar. Alguma ferramenta. Tá tendo uma cena aqui hein. O Grey. O Saibara. E a Mary. Você está ok Grey? Ela perguntou. Sim. Isso não foi tão ruim. Você se queimou. Porque você não estava prestando atenção. Se você gritar desse jeito. Por apenas um. Uma pequena queimada. Você. Não estará preparado. Para ser um. Ferreiro. Pelo jeito velho. Ficou bravo com o neto dele hein. Eu estou. Ok Mary. Me desculpe. Eu fiquei em pânico. Eu sou prestativa. Sei lá. Eu gosto de ajudar. Minha mente. Entende. Mas. Eu ainda. Não ajudo. Não posso ajudar. Não podia ajudar. Não diga isso. Quando. Eu conheci você pela primeira vez. Pela primeira vez é boa né. Quando eu te vi pela primeira vez. Na praça. Você. Sei lá o que. Isso. É porque. Isso é o que me motivou. Em fazer alguma coisa. Não Grey. Eu nunca. Sei lá o que você. Aí o velhinho voltou. Acabou. Use isso. Deve ser algum produto. Para queimadura. Obrigado vovô. Acabou? Tenho certeza que esses dois. Tenho muito em comum. Out. Isso realmente machuca. Realmente dói. O Grey. Ainda não me chama de mestre. Tá. Vou ter que sair aqui. Não dá até para atravessar aqui né. Vou sair aqui. E entrar de novo. E agora? Nada demais. A Mary apenas saiu ali. Conversar com o velhinho aqui. Então tem aqui a opção. Máquina de maionese. Para fazer isso. Você precisa de um. Adamantite. E 20 mil gold. Cinco dias cara. Nossa. Eu achei que no próximo vídeo. Ficaria pronto. Mas pelo jeito não vai não. Estava pensando que era 3 dias. Fazer o que né. Vamos lá. Tem que comprar ainda. Semente. Vamos entrar aqui na biblioteca. Para ver se vai ter alguma atualização. Não. Pelo jeito não né. Olá. Então beleza galera. Finalizei a pescaria aqui. Eu vou pegar 2 pichos médios. E um pequeno. E eu já fiz a plantação. Do nabo também. Então acho que hoje não tem mais nada para mostrar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Talvez eu faça alguns episódios em off. E aí no próximo vídeo. Eu mostro para vocês. A máquina. A máquina de maionese. No dia que ela ficar pronta. Eu já mostro para vocês já né. Para mim. Poder estar utilizando. Fora isso. Eu acho que não vai ter nada de muito diferente não. Então tá galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se possível. Deixa um gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal aí. Para acompanhar os próximos vídeos. Beleza. Então galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Fiquem com Deus.